Na hora de compor uma melodia, criar um tema ou até improvisar um solo, normalmente a gente pensa qual escala usar, quais arpejos, quais técnicas, mas é comum esquecer do quanto a rítmica e a repetição podem tornar o seu solo muito mais interessante. Afinal, se música é uma junção de melodia, harmonia e ritmo, esse último assunto é extremamente importante. E uma das melhores formas de você criar temas, melodias ou até solos marcantes é através do uso de motivos. O estudo desse assunto pode ser aquele tempero que faltava para transformar os seus solos e as suas melodias em algo mais marcante, algo mais profissional. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que são motivos rítmicos, a importância deles nas melodias de sucesso e como você pode usar isso nos seus solos. Então se você se interessou por esse assunto, fica no vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Bittencourt. Aqui eu sempre compartilho conteúdos sobre música e sobre guitarra para te ajudar a ser um músico melhor. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva, assine o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Se curte esse vídeo, deixe o seu curtir, que isso é importante demais para o YouTube saber que esse vídeo foi legal e compartilhar ele para mais gente. E sem mais enrolação, vamos falar de motivos. A gente pode chamar de motivo um pequeno fragmento musical que se repete ao longo da música. Muitas vezes na repetição, essa melodia pode aparecer mais aguda, mais grave, contraída ou até expandida, mas tudo deriva daquele pequeno fragmento inicial que a gente chama de motivo rítmico. E os motivos podem ser considerados um artifício de composição e eles já são usados há séculos. Para ficar mais fácil, eu vou dar alguns exemplos. Você vai encontrar um exemplo de motivo na música Canon in D, que é uma música barroca, acho que de 1680, se eu não me engano, e ela também ficou famosa entre os guitarristas com a versão Canon Rock aqui no YouTube. Você pode reparar que existe um motivo rítmico e ele vai se repetindo ao longo das frases, onde a melodia vai mudando, mas esse motivo permanece o mesmo. A gente também vai encontrar exemplos de motivo nas músicas pop. Eu vou dar um exemplo aqui com a música Havana da Camila Cabello. Nessa música, a gente pode dizer que existe um motivo A e um motivo B, e ela vai alternando entre o motivo A e o motivo B para criar uma melodia que fique na sua cabeça. Até que no final ela faz uma pequena variação na melodia e na rítmica só para finalizar essa parte. Um outro exemplo de motivo você pode encontrar no Metal Nacional. A música Rebirth do Angra é um exemplo perfeito. Ela tem um motivo que se repete praticamente pelo verso inteiro. E é um motivo bem pequeno, bem curto, mas que ele vai se repetindo e a melodia vai ficando mais grave, mais aguda, vai tendo algumas alterações, mas reparem que esse fragmento é repetitivo e justamente isso que faz com que a melodia fique na cabeça. E até em outros estilos que eu tô ligado que você guitarrista ficou ouvindo aí, mas não quer assumir, tudo bem, não tô aqui pra julgar ninguém, mas você pode encontrar em qualquer estilo musical exemplos de motivos. Um jeito é, dá uma fugidinha com você, um jeito é, dá uma fugida com você... Como vocês puderam ver então, todas as melodias dessas músicas foram criadas através de motivos, através dessas repetições. Tá, mas por que repetir uma ideia várias vezes? Quando você faz essas repetições, você gera uma sensação de familiaridade ali pra quem tá ouvindo. É como se a pessoa que tá ouvindo já conhecesse aquilo. Se for uma ideia boa, a primeira vez que ela aparece gera uma sensação de surpresa, mas na segunda, dá uma sensação de que você já conhece aquilo, de que você entende o que tá sendo tocado, e que aquilo é importante, aquilo é bom, e por isso que tá sendo enfatizado. E é exatamente essa repetição que faz com que a melodia fique na sua cabeça. Tudo isso é psicológico, você nem percebe, mas aquelas melodias que normalmente ficam grudadas e a gente não consegue esquecer, são formadas através de motivos. Uma coisa que a gente sabe é que as pessoas tendem a gostar mais do que elas já conhecem. Então, uma vez que você repete uma ideia várias vezes, você acaba deixando a pessoa com a sensação de que ela conhece aquilo lá e tem mais chances dela gostar. Se você quiser, tenta dar uma analisada nas músicas que você gosta, que você toca, ou até nas músicas que estão tocando na rádio, e tenta descobrir se alguma delas tem esses motivos na melodia. Se você descobrir algumas aí, deixa aqui no comentário pra mim e pra galera que tá assistindo o vídeo ter mais exemplos. É um trabalho muito legal porque você começa a treinar essa percepção e isso é extremamente importante pro próximo assunto que a gente vai falar. Bom, mas como é que a gente pode então trazer isso pra guitarra na hora de criar os nossos temas, na hora de criar nossas melodias ou até criar os nossos improvisos? E é lógico que o primeiro passo é você criar um motivo. Tá, mas aí você deve estar pensando, Se você tá sem criatividade pra começar, pega exemplos de motivos de músicas famosas. Eu vou usar, por exemplo, a música Havana da Camila Cabelo, porque é uma música bem pop, fora do contexto ali guitarrístico, pra vocês verem que qualquer música, qualquer exemplo de motivo, a gente pode pegar e aplicar no nosso som. Tchau, 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 tchau. E fazendo isso com várias músicas, você vai começar a ter ideias novas pra criar seus próprios motivos. Uma boa também é você criar um motivo mais curto, um motivo mais simples, por exemplo. Aí você pode começar tocando ele pela escala, então faça a escala inteira repetindo esse motivo. E depois você começa a fazer algumas alterações, alguns saltos, pra não ficar essa coisa tão linear, e começar realmente a aparecer mais um tema ou um solo. E aí E aí E aí Quanto mais você fizer esse trabalho de identificar motivo na música dos outros, e trazer pra sua música, e trazer pro seu jeito de tocar, mais você vai começar a criar um vocabulário, e que vai te ajudar muito na hora de compor os seus temas e suas melodias, e também na hora dos seus improvisos. Seus solos provavelmente vão ficar com a rítmica muito mais legal, muito mais interessantes né, com menos cara de escala e com mais cara de música. E afinal o objetivo final de um músico é fazer música. E essa é a minha intenção aqui no canal, ajudar você guitarrista a se transformar em um músico melhor. Então essa dica eu tenho certeza que vai te ajudar nesse objetivo aí. Então me conta aí nos comentários se ficou claro pra você o que são motivos e como isso pode te ajudar, tanto nas suas composições, quanto nas suas improvisações. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, e se alguém souber mais alguma coisa e quiser complementar, também deixa no comentário, porque é muito legal a galera que está assistindo poder aprender comigo, e aprender com vocês também nos comentários. Se você achou que esse vídeo te ajudou, compartilha ele com algum amigo seu que pode aproveitar dessas dicas também, deixa o seu like aí no vídeo, se não se inscreveu, se inscreve e assine o sininho das notificações, isso é muito importante pra eu poder continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que as dicas tenham ajudado, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho